Olá gente linda do meu canal, olá cozinhómius e cozinhómias, bem-vindos a mais uma aventura gastronómica aqui no canal cozinhómius. Eu sou o Zé e se você veio aqui parar paraquedas e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe like. Hoje vamos fazer peras bêbadas, como lhe soa, uma sobremesa divinal. Peras bêbadas, ah pois é. Produção, roda a vinheta, vamos ao vídeo. Para esta receita eu vou usar 8 peras rocha médias, as quais vou cortar a parte de baixo, o fundo, para que se consigam manter em pé depois no prato. Descascos com um descascador e numa panela adiciono um cálice de vinho madeira, 250 gramas de açúcar, 2 cascas de laranja, 2 paus de canela e 3 flores de anis estrelado. Depois adicione uma garrafa de vinho tinto, o vinho pode ser a sua escolha, eu quis usar um vinho não muito mal, mas um vinho barato também faz o mesmo efeito, mais ou menos. Quando o preparado começar a ferver, comece a adicionar as peras descascadas ao preparado. Tapa a panela e deixe cozinhar por cerca de meia hora em lume médio. Passados 30 minutos as peras já estão cozidas e se nota-se espetando uma faca, retiram-se as peras para um prato, como vê elas ficam em pé porque eu lhe tinha cortado a base, lembra? Pois é. Vá retirando todas as peras. Depois de todas as peras retiradas, deixe ferver a calda até ela ganhar uma certa textura. O que vai estando atento é esta textura que a gente quer. A este ponto retire os paus de canela, as cascas de laranja e regue as peras com o preparado, com a calda. Olha só. Olha só como ficaram. Lindíssimas, hein? Gente linda, esta foi a receita de hoje. Peras bérbadas. Olha como saíram. Bonitas, hã? E tem aqui um cheirinho de mais mesmo. Espero que tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe like. Fiquem com Deus que eu vou indo.